Fala, adventude! Esse é mais um vídeo do canal Economicamente. Hoje a pergunta que eu respondo é a seguinte, será que a economia brasileira é fechada? Acompanhe com a gente. Então vamos lá, tá pegando a minha calça aqui e pula brejo ou não? Não. Que bom. O grau de abertura de uma economia evidencia a importância das trocas comerciais com o resto do mundo em relação ao tamanho da economia interna. Ou mais do que isso, ele nos mostra qual é a relevância do comércio internacional proporcionalmente ao PIB. Ou seja, o que eu estou comentando é de um indicador que mede o grau de abertura de uma economia em relação ao comércio e, ao mesmo tempo, o seu nível de inserção no comércio mundial. Isso significa que o grau de abertura de uma economia representa, de alguma forma, a sensibilidade de uma economia em relação àquilo que acontece com a economia mundial. Para medir o grau de abertura de uma economia ao exterior, nós utilizamos esta equação. Basicamente, o que nós fazemos é somar as exportações com as importações e dividir este valor pelo produto interno bruto, o PIB. Desta forma, o grau de abertura de uma economia ao exterior representa a importância relativa das exportações e importações comparativamente ao PIB. Ou seja, quanto maior for este indicador, maior é o nível de abertura da economia. Veja neste gráfico a evolução do grau de abertura comercial da economia brasileira. Note que, em média, essa relação foi de cerca de 17% dada por esta linha vermelha. Ou seja, eu estou dizendo que o somatório das exportações com as importações representam, em média na economia brasileira, cerca de 17% do nosso PIB. Em oposição, como é que nós podemos dizer se esse número, 17%, é alto ou é baixo? Vamos olhar para a média mundial dada por este gráfico. O que é mais interessante, quando nós olhamos este gráfico do grau de abertura das economias mundiais, nós percebemos que ele é crescente. De fato, mostrando o maior peso da globalização e do comércio na composição do PIB das economias mundiais. O que é mais interessante é que a média mundial do grau de abertura das economias é de cerca de 57%. Veja que nós somos, então, uma economia muito fechada. A nossa média é de 17% contra os 57% da economia mundial. Esse resultado explica algo interessante. Olhe na sua casa, ou vamos olhar até mesmo aqui dentro do estúdio. A maior parte dos nossos móveis, eletrodomésticos, materiais de construção civil, todos são produtos feitos no Brasil. Ou seja, a maior parte dos produtos que nós temos nas nossas casas, digo e repito, a maior parte são produtos feitos no mercado doméstico. Por outro lado, aqueles produtos importados são adquiridos a preços surreais. E quando nós vamos viajar, é raro encontrar na gôndola de um supermercado ou na prateleira de alguma loja um produto made in Brasil. Provavelmente você viu o contrário, made in China ou made in Taiwan. Para complementar essa discussão do grau de abertura de uma economia, a Câmara Internacional de Comércio tem um índice justamente para medir este nível de abertura. Trata-se do índice de abertura dos mercados. O que é mais interessante é que em 2017, o Brasil ocupava a 69ª posição deste ranking, ficando à frente apenas de países como Bangladesh, Venezuela e Sudão. Aliás, se você tiver interesse sobre este índice, está na descrição deste vídeo o link completo para o relatório publicado pela Câmara Internacional de Comércio. Economias abertas crescem mais rapidamente do que as economias fechadas, principalmente pelo comércio internacional ser um catalisador na geração de emprego e renda. Em economias abertas, as empresas obtêm acesso a novas tecnologias ou a insumos cada vez mais modernos e que não teriam acesso em empresas ou economias cada vez mais fechadas. No Brasil, como nós observamos no início deste vídeo, a nossa economia sempre foi muito fechada. Portanto, uma das propostas do governo de Jair Bolsonaro é justamente aumentar o grau de abertura econômica e comercial do país. Além de dificultar a integração do país nas cadeias globais de valor e sustentar setores pouco produtivos, a economia fechada gera impactos cada vez maiores para os próprios consumidores. Vamos olhar um exemplo. Dado que a economia brasileira é fechada, olhe este gráfico que está aparecendo para vocês comparando o preço de um iPhone XR de 256 GB entre 36 países. O Brasil é o país onde este iPhone custa mais caro. Se você estiver interessado, trata-se do The Mac Index. Na descrição deste vídeo também você consulta o link para acesso à comparação até mesmo dos diversos produtos da Apple. Eu aqui falei do iPhone, mas se você quiser pode comparar com o Mac, com o iPod, enfim, com todos os produtos da maçazinha. De fato, o Brasil é uma economia fechada, principalmente em relação às suas severas restrições burocráticas e tributárias. O que é mais interessante, vamos lembrar aqui da visão clássica de comércio internacional preconizada lá por Adam Smith. Ele mencionava que o comércio internacional era um grande propulsor da geração de riqueza para as nações. Portanto, nós precisamos caminhar fortemente num nível de abertura cada vez maior da economia brasileira. Portanto, pessoal, a lição que fica deste vídeo é que a economia brasileira não é apenas fechada, mas ela também é fortemente protegida da concorrência externa. That's all, folks! Isso é tudo, pessoal! Se você acompanha este canal ou mais do que isso, gostou desse vídeo, não se esqueça de dar o seu like e também de se inscrever no canal. Valeu! E das importações... Propop... Que pariu! Proporciona... Que pariu! Vamos de novo! Proporcionalmente! Propor... Três pontinhos! Propopor... Eu desisto! Ai, senhor! Por que os caras me fazem passar por isso?